Quantas vezes você já foi assaltado? Em Itacoa ou no tempo todo? Não tô falando mal da cidade não, é que é meio complicado. Você já foi muitas vezes assaltado? Então, eu trabalhei em Itacoa 5 anos. Dentro do município, só no setor municipal, foram 3 anos e 11 meses. Eu fui assaltado ali, acho que cerca de umas 22 vezes. Itacoa é bem complicado pra trabalhar, muito complicado. Eu fui ter um assalto engraçado pra contar. Eu vinha de manhã, em determinado ponto lá no centro da cidade, no hospital. Tinha um casal, rapaz grandão, bem arrumado, gravata, já uma jovem senhora de saia. Ele com um livro que aparentava ser a Bíblia embaixo do braço. E sentou, cara, não tô falando mal de ninguém, não sou evangélico também. E aí sentaram ali e tal, 8 horas da manhã, um sábado. O cara puxou uma nota de 50 e falou, motor, você cobra duas pra mim e vou descer em tal lugar. Aí eu falei, eu olhei assim, você desconfia e tal, mas pô, vou desconfiar? Não, o pré-julgamento, né? Você vai julgar a roupa do cara. Falei, o cara tá bem arrumado. Falei, irmão, aguarda aí na frente aí que eu tô sem troco. Aí ele deixei a nota na gaveta, conforme foi entrando o passageiro. Quando chegou a determinado lugar que ele ia descer, aproximou ele, levantou. Falei, ó colega, seu troco. Tirei o dinheiro, pô, na mão inocência, meu. Tirei o dinheiro e dei o troco pra ele. Aí ele falou, beleza, eu vou descer no próximo lá. Eu falei, ó, roda a catraca aí, pode descer pela frente. Aí ele falou, não, dá uma segurada aí, motor, que eu já rodo. Falei, tá bom. Ele encostou, encostei o ônibus no ponto, ele abriu o livro. Tinha um 38 dentro. Ele falou assim, eu preciso tirar, dá pra gente conversar de boa. Aí eu olhei assim, eu falei, não, queridão, o que é que você precisa? Ele falou, devolve o dinheiro que eu te dei e todo o dinheiro que tá no seu bolso aí, você dá também. Aí eu falei, não, tranquilo. Dei o dinheiro pra ele. Ele, meu, na mão é educação. Falei, ó, não vou nem rodar aí pra não te prejudicar, né, duas a mais aí, nós vamos descer aqui. Falei, ó, tá tranquilo. Aí ele desceu, ela desceu primeiro, ele desceu e falou, vai com Deus, irmão. Eu falei, opa, amém. Aí fechei a porta e saí, o passageiro que tava dois bancos pra trás de mim não viu que eu tinha sido assaltado. Você entendeu? É, e não fui o único. Ele pegou vários, assim, até que pegaram ele. Esse tipo de assalto, quando acontece, no caso você tá com dinheiro e tal, você que tem que ressarcir depois? É, existe assim, toda empresa, ela tem uma quantia, geralmente são um valor de 10 passagens, que é até 10 tarifas, se o cara te levar, como a tarifa que eu faço é 5,40. O cara me levou 54 reais. E eu apresentar o boletim de ocorrência, beleza. Eu não pago aqueles 54 reais. Se ele me roubou 55, eu pago um. Entendeu? 54 eles vão descontar. Caramba, cara. É qualquer empresa, é assim. Quer dizer, é um emprego que você tem que amar andar de ônibus, né? Cara, eu amo muito. Mas é assim, ó, eu vou te explicar, né? A gente tá falando do lado e acaba pensando assim, pô, mas as empresas são carrascas. Não são. Tudo na vida, também não sou patronal não, tudo na vida é uma consequência de um algo. Muito antigamente lá atrás, o que os caras faziam? Entrava muito dinheiro. Não existia, primeiro que não existia cartão. Ou era passe, ou era dinheiro. Aí, pô, a gente é amigo, eu sou cobrador lá. Meu, tô precisando de um dinheiro, vamos pra praia. Aí eu falo pra você, ó, mano, faz o seguinte, vamos lá comigo lá, nós dá um miguel de que você me roubou, vou te passar o dinheiro, você desce de boa, depois eu falo, motorista, ô, piloto, o cara me roubou aqui e tal. Pô, a empresa não vai desconfiar. E começaram a fazer isso. Então as empresas começaram, pô, tá tendo muito assalto, muito assalto. Muito assalto de parceiro, né? É, porque era todo lugar que tem um, ao seu lado, pessoal que faz as coisas erradas. Então os caras faziam isso. Aí o que as empresas começaram a fazer? Vamos colocar cofre e obrigar o cobrador a colocar o dinheiro no cofre. Só que aí, pô, não era muito moderno, cofre com cadeado exposto. O que que acontecia? Falaram, Maurício, agora os caras embaçou, mano. Tem que colocar o dinheiro lá no cofre lá, só que é o seguinte, você vai com a ferramenta lá, meu, dá um migué, estoura o cadeado e leva o dinheiro. Vai ter tanto lá e nós divide. E assim foi indo. Até que as empresas começaram a descobrir. muito, cara, porque o cara, quando ele faz a coisa errada e dá certo, o que que ele quer fazer? Meu, vou fazer de novo e, ó, a língua. Ele vai falar, meu, vai falar pra todo mundo. Pô, mano, deu certo ali, deu certo ali. Esse é o esquema, esse é o esquema. Entendeu? E vai passando, ele chega lá. Aí chegou lá, os caras falaram. Você entendeu? É aquela coisa, né? Eu tava falando isso aqui agora com vocês, né? Por que que existe roleta, não sei o quê? Porque tem dois caras que é filha da puta. Por causa de dois caras, todo mundo... Exatamente. É, eu tenho uma teoria, um machismo, que quanto mais leis tem um lugar, é porque mais a civilização faz as cagadas. É tipo assim, por causa de três caras, por causa de três estúpidos, a gente tem que botar o semáforo. Porque se a sociedade fosse, digamos, civilizada, a gente entenderia que quando você tá parado, o outro pode andar. Sim, por causa de um cara que mijou no chão, tem que botar assim, é, tem que mijar... Não, e um cara só também entrou no elevador sem ele estar. É. Porque tem a lei federal que é, só pode entrar no elevador se tá lá o elevador. Então... É. Não, e um cara só também entrou no elevador. É. 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 É.